Signos de touro, o cigano revela pra você o seu mês de agosto. Atenção você do signo de touro, 21 de abril a 20 de maio. Vamos ver como vai ser o seu mês de agosto? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Primeiro é a área amorosa, tá? O signo de touro. Área financeira, área do dinheiro, do trabalho. E aqui, o que a espiritualidade quiser te dizer. Tá aqui. Bom, vamos começar aqui, ó. Pra área do amor. Mês de agosto, para o signo de touro. Na área do amor, eu posso falar pra você o seguinte. O mês de agosto traz pra você uma comunicação, uma movimentação da pessoa que você quer. Essa pessoa demonstrando ciúme. Essa pessoa muito no mental. Essa pessoa te vigia. Pra você que está separado ou separada dessa pessoa, afastado ou afastada. Essa pessoa te vigia e vai te procurar no mês de agosto. Essa pessoa vai se comunicar com você. Vai te mandar algum tipo de mensagem. Vai evitar briga. Vai evitar discussões. Essa pessoa vai te dar algum tipo de sinal. Você vai gostar de receber esse sinal. Vai vir surpresas pra você que está afastado ou afastada. Pra você que quer um novo amor, mês de agosto, trazendo surpresas. Trazendo comunicações. Você conhecendo outras pessoas. Você se envolvendo mais e chamando mais atenção. Você do signo de touro no mês de agosto vai estar mais atrativa, mais atrativa. Alguém já tem olhares pra você. Alguém já te vigia. Alguém já quer se comunicar com você. O nove de paus fala de uma pessoa que tem muita atração por você. Uma pessoa que tem desejos e vai sim se aproximar de você no mês de agosto. E se você der uma oportunidade, essa pessoa vai agarrar essa oportunidade. Pra algumas pessoas, é uma pessoa que você está conhecendo. Pra você, está conhecendo essa pessoa. Pra outras pessoas, é alguém do seu passado que você quer se comunicar, está afastado ou afastada. Te vigia e vem atrás de você porque está com ciúmes. Essa pessoa aqui gosta de você. E vai demonstrar isso no mês de agosto. E pra quem quer novo amor, o novo realmente chegando. Eu vejo uma pessoa que você está conhecendo. Você já conheceu essa pessoa, ou já conhece. Essa pessoa te vigia, te olha sempre com frequência. Vocês frequentam o mesmo lugarzinho. E essa pessoa te admira bastante. Eu vejo uma amizade virando relacionamento no mês de agosto. E pra quem quer aquele amor do passado, essa pessoa vigiando você, agindo pra resolver o problema que vocês tiveram e se aproximando de você, touro. Essa pessoa vindo até você de uma forma honesta. Área financeira, por signo de touro, no mês de agosto. Bom, você estava procurando um trabalho, você se esforçou procurando um trabalho, ou você que fez uma prova. O que que acontece? Bons resultados chegando. Você iniciando um novo trabalho, você conseguindo iniciar uma nova etapa na sua vida com celebrações, com vitória e abundância. Ou seja, você conseguindo ser chamado pra um trabalho, você iniciando um novo trabalho, um novo emprego, tá? Ou você iniciando uma sociedade, você abrindo o seu negócio, alguma coisa você vai ser chamado pra fazer, tá? Você fez, você plantou, você se esforçou e agora vem a recompensa. Você ir se iniciando um trabalho que vai trazer uma grande mudança na sua vida financeira. Vai trazer um equilíbrio. Isso serve pra quem estava desempregado, pra quem fez concurso público, pra quem se esforçou, saiu distribuindo currículo, fez provas. Pra você que estava esperando uma resposta, essa resposta saindo. Demorou um pouquinho, mas está vindo pra você agora e vai sim trazer mudanças, tá? Parabéns por você ter persistido nessa história. E a revelação surpresa do cigano pro signo de touro. A revelação surpresa, você colhendo estabilidade. Você tendo sucesso, estabilidade. Aqui, fala, ou você comprando ou você vendendo alguma coisa relacionada a bens materiais, tá? Que vai te trazer equilíbrios financeiros. Chegando estabilidade financeira pra você. Chegando pra você bons momentos, tá? Chegando pra você um sonho realizado. A área do amor, aqui fala pra você que chegou o seu momento de ser feliz no amor. Ou seja, nada mais é que uma estabilidade chegando na sua vida de uma forma concreta. Aqui fala nos três setores. Aqui fala, gente. Que uma notícia inesperada vai trazer um reviravolta na sua vida aonde uma coisa que você está planejando acontecendo, de fato. Seu objetivo sendo alcançado. Aí, cada caso é um caso. Seja qual for seu objetivo, fala pra você de estabilidade e felicidade. Se é comprar uma casa, se é morar com uma pessoa. Por que que tá saindo aqui misturado? Porque aqui é uma revelação do cigano. Pra cada caso é um caso. Você tendo o início de um relacionamento, início de trabalho, como eu já falei, início de prosperidade. A carta do trigo no início, o trigo representa a prosperidade de um modo geral, da estabilidade. Seja na área que for, tá, gente? A estabilidade. Pode ser na saúde, no financeiro. O importante é que o cigano tá trazendo pra você essa revelação maravilhosa. Se você gostou, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. É muito importante e ajuda o nosso crescimento. Um beijo pra todos e gratidão!